Galera, salve salve, cai o Brasil por cá Se você que não me conhece, se inscreve no meu canal Motorista na Europa, positivo? Você quer ser motorista, pergunte como E a gente te responde Vamos ver esse ponto de situação aqui galera, desse colega O colega tá com o Chico aqui Ele veio aqui pra entrar na obra, passou aqui pela rotunda Veio aqui E aqui mesmo ele ficou Por que que ele ficou aqui? Vamos analisar aqui galera Olha só, você tem que ter muita atenção galera Quando você tá dirigindo, você não tá dirigindo um carro Você tem que ter atenção no pavimento No tipo de carga que você tá carregando Porque se não galera, você pode se lascar E foi o que aconteceu com esse motorista aqui, infelizmente Galera, lembrando que isso é algo que pode acontecer galera Isso acontece com os melhores, positivo? Olha só A roda é até potente, roda forte, aquela roda grossa Mas olha só o problema aqui Já tá no chão galera Os balão afundou tanto Que já tá no chão ali cara Não tem jeito Aqui vai ter que ser tirado com a máquina Ele tentou, tentou, tentou entrar aqui Ele mexia, eu notei que ele tava mexendo o volante O volante não tem nada a ver Ele mexia o volante pra um lado, mexia o volante pro outro Mas não tem nada a ver o volante, porque o problema é aqui ó A força, a rotação Tá aqui na roda Aqui na tração traseira Não adianta mexer ali E olha só o estrago desse lado galera Ó Tá no chão galera Não adianta ele tentar vir aqui E o problema É que ali também Já tá toda ela no chão Olha só Olha só que interessante Poxa, é complicado Porque o colega tá trabalhando E vai ter que incomodar o pessoal na obra Eu vou conversar com o colega aqui Pra ver se ele Tem alguma coisa a dizer Tá bom Olha lá a obra lá no esquema Deixa eu ver se ele Diz alguma coisa Ô mano E aí Tá olhando com o cara a ver Você não consegue ver ele né E aí Buxa pura Cachorrão Tô tentando brigar lá Ô mano Não adianta ficar bravo agora Aconteceu, aconteceu Liga pra empresa e já era papai Olha só Brincadeiras à parte galera Tá vendo? Ela tá toda aqui mano No chão cara Isso é um chico Olha só Dá uma empresa bastante famosa Da Geodi Olha só Buxa pura mano Você tem que ter atenção De que entra galera Olha o tamanho daquele Ele já entrou lá Levando tudo Dá pra ver ali Por baixo ali do caminhão Que ele já Entrou lavando tudo Olha aqui Olha aqui onde é que tá Ixi Bando Não adianta nem tentar mexer Dar uma de ninja aqui Não adianta dar uma de ninja aqui não Galera Você tem que ter atenção Esse tipo de situação galera Serve de alerta Principalmente pros motoristas novos Que vão chegar aí É um veículo diferente É um chico Mas isso pode acontecer com reboque também Pode acontecer com qualquer veículo Pode acontecer com caminhão pequeno também Depende Entendeu? Depende Isso pode acontecer com bicicleta Não vou negligenciar aqui o cara Não conheço Não sei se tem bastante experiência Mas o que você tem que ter atenção É o pavimento galera A gente tá numa altura que tá chovendo bastante Tá nublado Então cai a chuva Então cai a chuva O pavimento tende a ficar mais úmido Ele não é firme Dá pra ver que tem pedra ali Mas dá pra ver que é uma pedra que foi jogada superficialmente É lógico que o motorista não sabe disso Só que faz parte de nós Da nossa profissão A gente verificar os lugares que a gente Para pra carregar Para pra passar Enfim Infelizmente o colega aqui Deu mal Olha só Deixa eu focar aqui Para tirar foto de capa depois Entendeu? Olha só Deu mal Mas Vou esperar que as máquinas venham ali Para ajudar o colega Tem bastante máquina ali Com certeza vai poder ajudar o colega Tá bom galera? Pega a dica aí Infelizmente esse colega Que possa correr tudo bem Tá bom? Se inscreva no canal